Brian De Palma fez parte da geração de diretores que revigoraram Hollywood nos anos 70 e construiu uma sólida carreira. Fazendo referência a Blow Up, depois daquele beijo de Michelangelo Antonioni, um tiro na noite traz John Travolta como um sonoplasta de cinema que grava um acidente por acaso. Quando o jovem descobre que se trata de um crime, ele se vê correndo risco de morte numa perigosa trama policial. Robert De Niro pode ser visto em início de carreira na comédia satírica Olá Mamãe. Ele faz um veterano do Vietnã que acaba metido num grupo de militantes do movimento negro. Já consagrado, De Niro reaparece na filmografia de De Palma como Al Capone em Os Intocáveis. Nesse clássico, Kevin Costner é Elliot Ness, agente federal que reúne um grupo de policiais incorruptíveis para enfrentar o famoso gângster que domina Chicago. Sean Connery faturou o Oscar de melhor ator coadjuvante nesse longa, roteirizado por David Mamet e que faz uma eletrizante homenagem à cena da escadaria de Encouraçado Potenquim de Eisenstein. Três grandes momentos de Brian De Palma você confere aqui no Telecine.